O governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, disse hoje que autuou a Via Mobilidade, que é a concessionária que administra a linha 9 Esmeraldo do trem metropolitano, pela interrupção no serviço na tarde de ontem, que só foi liberado agora há pouco. Caso fique comprovado que houve responsabilidade dessa empresa, a multa pode chegar a 4 milhões de reais, segundo o governador. Ele também disse que a empresa ainda pode apresentar defesa. Vou lembrar que a linha privatizada teve essa pane ontem, depois de ser elogiada por Tarcísio, ontem, quando houve greve dos transportes, trem e também metrô. No nosso site tem atualização sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada na reportagem, que fala sobre a volta do serviço. A linha privatizada elogiada por Tarcísio voltou a funcionar depois de 27 horas. O ramal foi atingido ontem por volta de 2 da tarde. Você está vendo aí fumaça, inclusive, uma falha no sistema elétrico. E só voltou a funcionar nessa quarta-feira, hoje, às 5h22 da tarde. 5h22 e a falha começou ontem. O Sakamoto, o governador de São Paulo quis demonstrar que as linhas privatizadas eram superiores, eram melhores, porque funcionaram durante a greve, mas aí teve esse imprevisto que colocou ali uma mancha nesse discurso dele. É, Diego, o governador Tarcísio pôs a mão no fogo por uma privatizada e saiu chão buscado com esse chabu novo. Foi bastante, na verdade, criticada a declaração do governador. Poucas horas depois de ele ter feito uma declaração, de ele ter dito que, olha, os trabalhadores podem... Quem não está deixando o trabalhador na mão são essas linhas. E citou, entre elas, a linha 9 Esmeralda, né, da CPTM. E aí, olha o chabu, olha a dana fumacê, né. E é o que acontece poucas horas depois. O problema, gente, é que é o seguinte. Aí tem gente, o pessoal bolsonariza, começou nas redes sociais, falando, não, foi sabotagem, foi isso, foi aquilo. Olha, tem um ponto que é o seguinte. O trabalhador, a trabalhadora que precisa pegar essa linha, não está preocupado, no final das contas, se o que aconteceu, não está preocupado se foi sabotagem, não está preocupado se foi vandalismo, não está preocupado se foi falta de manutenção, não está preocupado se foi um problema de má gestão, não está preocupado se o ET Bilu desceu da espaçonave e foi lá e bateu no trilho até quebrar porque ele queria gerar conhecimento. Não, não tem, não tem. A pessoa quer o quê? Que a concessionária resolva. E a concessionária demorou 27 horas para resolver. E isso chamuscou o discurso do governador Tarcísio que estava falando, olha, vem na minha que é sucesso, bora privatizar, privatizar está funcionando. E aí o pessoal que acreditou e confiou que a linha 9 era segura, não era segura. Então eu acho, Diego, que foi um movimento... Ontem teve muita gente que falou que o governador Tarcísio acabou se dando bem com a greve, porque mostrou que a privatização era uma boa. Se não tivesse acontecido essa pane na linha 9 Esmeralda, talvez o discurso tivesse prevalecido esse. Mas, na verdade, o que prevaleceu é que sim, a privatizada tem problemas. O próprio Ministério Público falou que falta qualidade na linha 9 Esmeralda e ela é um exemplo clássico e vai ser usada como um exemplo clássico pelos trabalhadores dessas empresas para mostrar, olha, o que pode acontecer com o resto das linhas caso elas sejam privatizadas. O debate está aberto.